E é isso aí galera, mais um dia em Harvest Moon 64. Vamos começar o nosso dia aqui. Vamos verificar o tempo de amanhã, será ensolarado. E aproveitando pra dizer, hoje é o dia do Festival dos Vegetais. O personagem não tá bem de saúde. Ok, vamos entrar aqui, pegar a nossa batata e torcer pra que a gente ganhe, né? Porque pode acontecer de não ganhar. E se eu não ganhar, eu vou ficar muito chateado. Certo? Ok, vamos alimentar o cachorro. Meu amigo dog, fox. E aí? Vamos lá. Começar regando as plantas, porque sim, né? Vem cá, cavalo. Preciso de sua ajuda. Não, não é pra ficar preso aí não. Preciso regar bastante pra não perder tempo. Ok, vamos regar aqui. E aqui. Nossa, tá difícil continuar regando tudo isso aqui só com... Esse nível de regador. O que horas tem? Vai dar... É onze e pouca. Tá. Ainda dá pra ir. Ih! Pera aí. Quanto de água eu tenho? Vinte e quatro. Vamos lá. É isso aí, cavalo. Se você não vinha, você me atrapalha. Bem que hoje podia ser um dia de chuva, né? Aquele bug lá do... Ia me ajudar bastante. Ok. E aí, cavalinho? Eu vou descer aqui. E aí, eu vou descer aqui. Essa parte, essa também. Vou ter que ser muito rápido. Eu acho que vai dar tempo. E aí, eu vou dar tempo pra tudo. Então, vamos correr. Vamos correr. Ah, vai ficar um negocinho ali pra eu não regar, né? Acontece assim mesmo. Vamos equipar a nossa batata. Falar com o prefeito. Ah, você vai entrar com esse vegetal, certo? Beleza. Eu posso não ganhar esse fish line com... Mesmo que eu tenha colocado cem batatas. Eu entrei com alguma coisa. Uma erva. Ok. Olha lá. Tudo parece tão bom. Eu não consigo escolher. Vamos vegetais. Especialmente... É... Repolho de... Repolho da primavera. É muito bom. Cru... Ou cozido. Aham. Então é aqui que você diz que você gosta de cabazes. Mas eu já sabia disso. Tá cheio de vitaminas e tudo mais. Eu não gosto de vegetais. Ei, você sempre diz pra não ser seletivo. Cálice. Não sei o que. Irmão, você é seletivo com comida? Não, cara. Eu como de tudo. Quase de tudo. Bom, quase mesmo. Como quase de tudo. Literalmente na minha vida. Mas eu não como peixe. Isso eu não como. Nem azeitona. Acho que isso é uma das pouquíssimas coisas na minha vida que eu não como. Camarão também não como. Porque senão vai me levar pro hospital de novo. Enfim, é isso aí. Ah, já... Nossa. De novo esse diálogo grande aqui. É porque eu tenho que esperar, né? Ah, vamos. Tem que esperar aqui o tempo passar pra... É. Vamos esperar. Agora vamos anunciar os resultados. Vamos ver quem vai ser vencedor desse ano. O vencedor desse ano do festival de vegetais é o dono da poção... Loja de poções. Ah, muito firme. Fragança fresca. Esse você chama de verdadeiro vegetal. Delicioso, puro e cheio de nutrição. Incrível. Parabéns. E como é que eu não ganhei, né? Esse festival de... Eu plantei 100 batatas. E eu não ganhei. Muito estranho não ter ganhado esse festival. Realmente uma pena. Tem sempre o ano que vem, né? Dia ensolarada amanhã. Beleza. Como é que está aí a minha resistência? Já deu uma melhoradinha. Já não está... Né? Ok. Ok. Vamos... Fazer aí as nossas diárias. Ué, o que que eu fiz aqui? Por que eu não fui para o meu inventário? Que estranho. Enfim. É... Bora lá. Dia de trabalho. Festival. Igual a gente emenda. Dois dias como sempre. E os tomates aqui. Tudo grandinho já. Vamos ver como é que está a nossa... Nosso amiguinho aqui. Está muito pequenininho ainda. 06. Mais um momento ele vai crescer e se tornar um bichão fortão. Lá. Vamos lá. Vamos cortar mato. Cortar mato é muito importante. Porque ele já cresceu e eu esqueci de cortar. Por algum motivo eu acho mais interessante cortar ele na diagonal. Não sei porquê, mas eu consigo visualizar melhor. Onde eu posso cortar mais. O problema é a mira. E essas graminhas que eu cortei, elas viram comida de gado. E depois eu vou mostrar para vocês o que serve. Aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu tenho de jeito comidas de... Como é que eu falo? O rapaz, fica parado aí. De gado. É isso aí. Hoje vamos fazer uma boa grana. Se você ficar parado, eu agradeço. Não para de me seguir, cavalo. Porque senão você me complica. Tá. O cavalo já está me atrasando. E eu devo me apressar para encontrar com as meninas. Ok. Vamos colocar os itens aqui, por aqui. É mais fácil. Já é duas da tarde. Vou encontrar com a L primeiro e depois com a... Com a outra. Porque é mais rápido. Com a Maria. E como é que eu vou fazer para regar tudo isso depois? Vai ser sinistro. Ah, não. Eu tenho que pegar um ovo. Espera aí. Um pelo menos. Um. Vou pegar dois. Pega logo tudo, né? Vou botar aqui. Com licença. Estou todo atrapalhado. Ih, já é quatro da tarde. Eu não sei se eu vou encontrar a menina lá, não. Mas vamos que vamos. Eu vou direto para as montanhas. Esqueça ela. Porque senão eu não vou encontrar a pessoa que eu quero encontrar. Existe essa probabilidade. Ah, você está aqui? Ok. Não vou perder meu tempo com madeira agora. E eu tenho que dar uma reformulada naquela... Naquela plantação lá que está toda errada. Exatamente. A plantação não está nada boa lá. E eu tenho que dar uma ajeitada lá. Pegar uma erva pelo menos. Deixa eu ver com o quanto de grana eu fiquei. Cinco mil. Isso é bom. Isso é muito bom. Ok. Comida de cachorro. Vamos shippar tudo. Ih, peraí. Eu tenho erva lá na geladeira. É melhor até dar uma olhada. Porque se eu esquecer... Eu tenho que voltar lá e pegar para não ficar doente no dia seguinte. Vamos ver. Vamos entrar aqui. É, eu tenho duas sobrando. Então está ótimo. Ok. Pegar minha foice. Vocês vão ver o que eu vou fazer. Pegar isso aqui, ó. Vou cortar essas partes que... Eu já coletei. Por enquanto, só isso. Vocês vão ver o porquê eu vou fazer isso. Porque a parte do meio vai crescer também. Ah, não. Não faz isso. Vamos, levante-se. É cada vez mais difícil trabalhar nessa plantação, hein. Depois que eu aproveitar o meio, eu vou cortar o do meio também. E aí vai facilitar bastante a minha vida. Talvez eu não consiga arregar tudo. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir. Hum, já deu o horário. Ok. Passou da meia-noite. O personagem está ficando cansado. Tá ficando difícil. Esse jogo está difícil. Mas é assim que tem que ser, né. Quanto de água eu tenho? Vai dar três da madrugada. Eu aqui regando as plantas. A plantação, melhor dizendo. Bora. Deixa eu ver. Dois quadradinhos de água. Deixa pra lá. Não vou regar mais nada. Porque senão... Não vou conseguir ter tempo pra mais nada nessa vida. Deixa pro dia seguinte. Ok, vamos comer uma erva. Calma aí. Toda hora não vai pro inventário. E é isso aí, galera. Vamos ficando por aqui. Boa noite. Falou. Boa noite. 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 Obrigado.